De acordo com a Lei Complementar Estadual 317-2005, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências, é correto afirmar que é garantia do procurador do Estado a interposição de recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior, das decisões proferidas pelo Procurador-Geral do Estado nos processos administrativos disciplinares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81. Também é garantia do procurador do Estado a interposição de recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior, das decisões proferidas pelo Procurador-Geral do Estado nos processos administrativos disciplinares.